Hoje vamos trazer para vocês uma forma maravilhosa de fazer frango, a abóbora vulcão. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para nossa receita vamos precisar de uma abóbora cabutiá média. Eu vou abri-la e tirar toda a semente e lavar com água. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é fácil abrir essa tampa. Vocês não terão trabalho nenhum. Feito isso, eu vou colocar em uma panela de pressão e deixá-la cozinhando por uns 10 minutinhos. Vou utilizar uma outra panela para ir fazendo o nosso estrogonofe. Coloque um fio de óleo. Você pode usar também azeite se preferir. Agora vou dourar dois dentes de alho. Vou colocar meia cebola ralada. Deixe dar uma leve dourada e acrescente 500 gramas de peito de frango cortado em cubos. E antes que eu me esqueça, já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Eu quero te mandar um abraço especial. Agora vou colocar uma pitada de sal. Não precisa por muito que no final vamos ajustar esse tempero. Agora vou adicionar uma colher de sobremesa de páprica doce. Uma colher de sobremesa de tempero baiano. Olha como já está ficando o nosso frango. Três colheres de sopa de molho shoyu. Vou tampar para cozinhar um pouco o nosso frango. Agora eu vou levar para o refratário para dar uma desfiada em um pouco do frango. Mas só estou fazendo isso porque a minha panela é antiaderente. Eu não gosto de arranhar o fundo dela. Mas se você não estiver fazendo em uma panela que não seja antiaderente, pode desfiar na panela mesmo. E hoje quero mandar um super beijo para a Crisã Rangel de Brasília e para todos os nossos seguidores do Distrito Federal. A Crisã está sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, Crisã. Vou desfiar um pouco e deixar tipo a metade sem desfiar. Voltando aqui para o fogo, vou adicionar um tomate picado sem sementes, meio vidro de palmito e um pouquinho de cebolinha verde. Olha como está ficando bonito o nosso estrogonofe. Três colheres de molho de tomate. Lembrando, gente, que o que vocês não tiverem aí de ingrediente, tudo pode ser substituído. Olha isso, gente, que maravilha! Coloque meia xícara de água e deixe dar uma incorporada. Coloque agora uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de mussarela ralada e deixe incorporar. Gente, que maravilha de estrogonofe! Agora, nossa abóbora já cozinhou. Eu sequei ela e vamos montar nosso prato. Coloque ela em um refratário e despeje o estrogonofe dentro dela. E pode pôr aqui nas laterais também, que vai dar um visual todo especial para o nosso prato. Salpique umas cebolinhas verdes por cima. Vou colocar aqui por cima também mais mussarela ralada. Ao todo, eu utilizei 200 gramas de mussarela. Coloquei 100 gramas no estrogonofe e 100 gramas por cima para finalizar o prato. Agora, o próprio calor do estrogonofe já derrete ela. Gente, olha isso! Que maravilha! Vocês não têm ideia de como está isso aqui. Uma delícia! Um prato fácil e fala sério e dá uma outra cara no seu almoço. Olha a abóbora como ficou molinha. Eu não tenho dúvida que é um prato muito bom para se fazer. Agora é só deliciar. Como eu disse no começo do vídeo, vou mostrar como abrir a abóbora de forma muito fácil. É só deixar ela cozinhar por uns 5 minutinhos virada para baixo. E depois ela já vai estar bem mais mole e você vai cortar facilmente. Gente, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!